Mano, pra uma partida ser suspensa, tem que acontecer uma coisa muito grave. Em 2014, numa partida entre seleções, nas eliminatórias pra tentar ir pra Eurocopa, teve uma briga muito grande. E sabe por quê? Por causa de um drone e uma bandeira. Sim. Você quer saber o que aconteceu? Se liga! E mudou, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história de uma briga gigante que aconteceu numa partida que suspendeu o jogo entre Sérvia contra Albânia. Esses países aí. E foi por um motivo muito idiota. Mas primeiro deixa eu falar pra vocês da rivalidade entre Sérvia e Albânia que, mano, é muito maior que do Brasil contra Argentina. Mas antes, clica no like. Bora bater a meta de 6 mil likes? A gente consegue, mano. Eles são rivais há muito tempo. Só que em 1998 teve uma guerra. Sim, guerra mesmo. Da Sérvia contra os albaneses de Kosovo. Kosovo é essa região aí no mapa que fazia parte da própria Sérvia. Daí os caras da Albânia, que eram mais de 80% da população daquele lugar, queriam independência. Daí tá, beleza. Mas por que que os sérvios não deixavam eles se separar de uma vez? Já que Kosovo era tão diferente deles. É que essa região, Kosovo, é considerado o berço do nacionalismo da Sérvia. Daí já começa o problema, né? Só que naquela época, nos anos 90, o lugar ali não se chamava de Sérvia. Sérvia era só um estado do país que era a Iugoslávia. E essa Iugoslávia já tinha perdido muito território. Pra tu ter uma noção, esse era o território deles antes de 1990. E assim ficou o território deles depois. Mano, mais da metade ficou independente. E como a maioria do território que tinha sobrado da Iugoslávia era da Sérvia, praticamente eles que mandavam e não queriam que nenhum outro país se separasse. Pra não perder mais terras, tá ligado? Daí eles foram e decretaram guerra contra qualquer região que quisesse ficar independente. E Kosovo era uma delas. Daí a OTAN, que é uma organização militar dos Estados Unidos e de vários países da Europa, estavam com medo que aquela guerra virasse outra guerra mundial. E invadiram o negócio. O que ficou conhecido como a Guerra de Kosovo. Daí tá, nisso a Albânia aproveitou pra tentar invadir a Macedônia. Que é esse país do lado dela. Mas não conseguiram porque a OTAN não deixou. Mas tá mano, o que a Albânia queria invadir a Macedônia? O que isso tem a ver, cara? É que os caras são doidos. Eles queriam fazer um país chamado de Grande Albânia. Que seria um país com todas as regiões que tem muito albanês. Que é toda a Albânia, todo o Kosovo, partes da Grécia, Macedônia, de Montenegro e até da própria Sérvia. Assim como aí no mapa. Pensa. E os sérvios, claro, odeiam essa ideia. Imagina? E essa é a bandeira desse movimento. Se liga que ela vai ser muito importante porque vai acontecer. Mas tá, acabou a guerra. O presidente da Iugoslávia, que era da Sérvia também, foi preso e Kosovo ganhou autonomia. Mas não era independente ainda. E foi só em 2008 que Kosovo, que a maioria da população é albanesa, declarou independência. E adivinha? A Sérvia não reconheceu. Mas tá, você já entendeu que os sérvios são muito rivais dos albaneses. Daí em 2014, os dois jogaram uma partida nas eliminatórias pra tentar ir pra Eurocopa. E mano, a UEFA sabe que se deixar as torcidas dos dois países no mesmo estádio, vai dar ruim. Então foi torcida única. O jogo foi na capital da Sérvia. Então só tinha Sérvia no estádio. E pra tu ver, se liga como a torcida reagiu quando os caras da Albânia entraram no campo. Mas tudo bem. O que ninguém esperava é que no meio do jogo, um drone com a bandeira daquele movimento da grande Albânia aparecesse no meio da partida voando no estádio que fica na capital da Sérvia. Então pronto. Todo mundo começou a ficar muito bravo e tentavam pegar a bandeira. E quando o jogador da seleção da Sérvia pegou essa bandeira, ele amassou ela. Então os caras da Albânia, que são esses de branco, ficaram bravos demais e foram lá e arrancaram a bandeira da mão dos sérvios. E saíram correndo. Até que... PAU! Mano, que cadeirada. Aí foi, né? Briga generalizada. Soco pra lá, soco pra cá. Até que os caras tiveram que se separar porque senão eles iam se matar lá, tá ligado? Aí pronto, né? Alguns torcedores começaram a invadir o campo e os jogadores da Albânia tiveram que vazar do campo. E se liga como eles foram gentilmente tratados na hora de sair. E depois de tudo isso, tiveram que reforçar a segurança, né? E se liga como os policiais, com muita bondade, tiveram que tirar a galera. Na base do cacetete mesmo e já era. E mano, todos esses de capacete são policiais. Olha o tanto que chegou ali, cara. Olha essas imagens. E lembrando, era a torcida única. Não tinha ninguém da Albânia nas arquibancadas. Agora imagina se tivesse. Que estrago que não ia dar. Então, depois do jogo, a UEFA não deixou barato. Como foi a Albânia que vazou na partida, ela decretou a vitória da Sérvia por 3 a 0. W.O., né? Mas não deixou os 3 pontos que eles iam ganhar com esse placar. Tirou mesmo. E ainda, a UEFA multou as duas seleções em 100 mil euros. Pra cada. É, essa briga aí deu um prejuizinho. E aí, você quer que eu faça mais vídeos falando dessas coisas malucas que aconteceram no futebol? Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal. Deixa seu like pra bater a meta de 6 mil. Valeu e tchau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.